Fala galera do YouTube, beleza? Brian aqui com vocês. E aí? E o Zika. Então galera, bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Need for Speed. É isso aí. Payback. Já continuando, né? Já continuando. E galera, se vocês viram o último episódio, a gente parou aqui na garagem pra escolher alguns carros. E o que que vai acontecer? A gente vai escolher. Eu e o Everton pensando muito, a gente foi vendo os carros e a gente chegou à conclusão de que a gente vai pegar o S2000. Porque é o carro mais rápido e também lembra o carro do Johnny Trend do Velas Furios 1, né? Que é aquele carro preto. Então galera, a gente vai selecionar ele aqui. Desejo a seleção desse carro. E vambora. Olha o carro do Revy. O cara criou um monstro, galera. É tipo, é o Fuscão do nada. Vamos ver como é que é isso aqui. Então vamos lá. Mano, o carro é bom. Vou dirigir. Então vamos lá. Aciota, vamos correr contra o Revy. A gente tem que terminar a corrida. Não em primeiro, mas do jeito aqui que tá. O Revy não tá... O Revy já zoando a gente por causa do trabalho de manobrista. Então vamos pegar a retinha aqui que não vai ultrapassar o Revy, né? De boa. Olha o jumpzinho. E aí galera, passamos o Revy no jump, velho. Customização de saia laterais aí. A gente já desbloqueou a customização. Só no jump que a gente deu ali. Esse carro já vem rebaixado. Parece que esse carro já vem rebaixado, galera. Mas topzera é demais, velho. Muito top. Nossa, gangue. Perdi a posição aqui, bonita agora, viu? Nossa... De primeiro eu passei pra... Pra última aqui, pra segunda, vai tá tranquilo. E aí, ganhou? Tô... Tô desbloqueando saia latera... Desbloqueei saia lateral. Eu dei um jump ali, velho. Nossa, mano. Gente, só lembrando que eu não tô acompanhando, hein? É porque eu tô... Mano, tipo, sabe? Aí o Brian sumiu o comando. Ganhei de primeiro. Manda ver aí, filho. No final aí, o Everton vai chegar. É. Desbloqueei... Desbloqueei... Ah, agora eu tô vendo dinheiro nesse negócio aí, ó. Speed cards. Vamos ver aqui o que é o Speed cards, é aqui. Então, rapidão. Vamos escolher um. É cartas? É, são cartas. Qual? Se você quiser, ainda escolhe. Terceiro. Terceiro. Aceleração. Beleza. É, equipar, né? Lógico. Lógico. Eu vou equipar esse trem, galera. Tem aqui, né? Que legal. Rap, eu não tinha o que eu precisava. Vamos para o deputado para me encontrar algumas ruas de off-road. Ah, sim. Você tá bom por isso? Eu posso lhe dar um pouco de dinheiro. Ah, sim. Eu tô bom. Eu peguei minhas salões. Galera, agora a gente tem que comprar um carro. Loja de carros. Cada loja especialista no tipo de corrida drift off-road, arrancada e fuga. Entendi. Então, galera, a gente tem que... Classe off-road, tá? Beleza, beleza. Salto, então. Você tem que escolher um carro. Tem a Land Rover aqui, a Defender 110. E o Subaru, empresa WRX STI. Que seja só que eu vou pegar ele, porque aquele Jeep ali não é tão... Naquele knife assim, né? Então... Você tem que pegar as ruas? Eu vou pegar a off-road. Vê-lo rápido, então. Eu perdi o ponto de controle. Nossa, velho. Agora eu peguei, galera. Nossa, mancada essa pimenta. Eu cortei aqui bonitinho. Pra fazer a corrida. Porque é off-road, né? A gente vai andar na terra, então eu venho cortando aqui bonitinho. O Everton ficou fora um minutinho aqui, mas... Logo, logo, ele já volta e ele vai ver que não comprou os brinquedinhos. Galera, eu tô querendo entrar na garagem pra ver que esse carro que a gente... Que tá esperando pela gente lá. Eu fiquei sabendo. Eu... Quando o Everton falou, cara, baixei o playback. Vem a cabra pra gravar Edson Inimitado. Eu já fiquei feliz pelo fato da Edson Inimitado vir. Neon, né? Que é azul platina, porque nesse jogo tem Neon. Eles voltaram com o Neon. E nesse jogo tem Neon, azul platina. E também pelo fato de... Edson Inimitado vir com o carro. Um carro pra cada... Pra cada acontecimento, entendeu? Então eu já fiquei vencido. Não, pensei que eu ia bater na pedra ali. Que latina. Derrapei demais o carro pro World. É pra derrapar, né? A gente não precisa ganhar, galera. É só uma corrida até o aeródromo. É estilo Forza Horizon quando você corre até o evento, até o campeonato Horizon lá. Entendeu? Vamos lá, evento concluído, viu? Não tem nem derrota, nem vitória. Concluímos de todo dia. E tipo, olha. Então é isso aí, a gente ganhou. Agora sim, tá começando o jogo. Speedcard? Eu vou pegar o do meio agora. Aceleração, cabeçote. Ah, beleza. Gerenciando Speedcards. É... Há várias formas de usar esse Speedcard. Equipar, vender, trocar e enviar para a garagem. Envie... Esta para o Rev na garagem. Beleza, eu queria equipar, mas envia pra ele na garagem então. Não tem nem... Teve nem como trocar. Olha aí o nosso carro. Bati também, hein? Vamos ver como é que é a garagem. Aqui é a sua garagem. Aqui você customiza, armazena e vende seus carros. Beleza. Vamos ver. Customização de performance. Escolha seu carro a Feroz e seleciona com... Customização de performance. Equipe, Speedcard e cabeçote que você enviou para a garagem. Ah, tá. A gente vai ter um tutorial aqui. Então eu vou selecionar ele. Customização de performance. E a gente vai colocar... Aqui o cabeçote. Equipar item. Entendi. Pronto. Aí a gente... Aí não é, esque-o, voltar. Deixa eu ver aqui. Onda. Espaço para... Espaço para abandonado. Hum, estranho. Será que a gente não tem os carros aqui ainda? Deixa eu ver. Armazena aqui os carros que não cabem na sua garagem. Compre garagens adicionais para desbloquear mais fácil de galpão. Entendi. E um carro disponível. Nenhum? Calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu te arrancar da flor de fogo. Speedcross. Tem ninguém. É, eu não sei se é edição ilimitada, galera. Eu não ainda não consegui. Deixa eu ver. Não dá para mexer nem customização visual exterior. Deixa eu ver. Essa aqui é pintura e adesiva na biblioteca, editar exterior. Não tem nenhum. Deixa eu ver isso aqui. Customização visual. Ele tem o mesmo estilo de tonagem do... Do... Só abrir e saia as laterais, né? Saia a traseira. Esse negócio ainda nem abri muito não, galera. Então, beleza. Vamos dar um S que vamos correr aqui com... Com o nosso carro mesmo. Saia da garagem. Vamos ir com isso mesmo. Depois eu vi com ele o que que rola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ponto morto, liderado por Lacatrina. E o outro, né? Liga 73. Ah, galera, aí, ó. As ligas que eu tinha falado no review. Então, vamos lá, né? Vamos lá, né? Nessa liga 73. Como vocês já sabem, eu sei... Como é que é essa liga. Essa liga lá é 73. Corrida off-road. Liderada pelo Udo. Né? Que eu tinha falado. Eu falei no meu... No meu review isso aí. Então, tipo assim... Só a avó. Já estão ligados como é que é. Aí, quanto mais corrido, melhor. Aí a gente vai liberando... As paradinhas. Deixa eu dar um salto aqui. Desbloquear um paraxado traseiro. Deu um salto... Deu duas estrelas. O que a gente vai desbloquear? Cada salto, cada coisinha, a gente vai desbloquear uma coisinha. Deixa eu frear aqui. Calma aí. Ó, ó, ó. Já lancei um drift. Calma aí. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Vamos dar uma conferida. Nessa liga 73 do Udo aqui. Vamos ver. Alterar carro, manter, iniciar. A gente do jeito para alterar. É, é só carro off-road, galera. Aí tem uma cantecine mostrando mais ou menos do que se tratar. O Udo, ó. Esse é o Udo. O Udo. A liberdade acontece a 100 km por hora e a 10 metros no ar. É, tem um carro igual o nosso, né? Só que personalizado. Liga 73. Udo Roth. Rott, sei lá. O cara zoou o Mac, ele tirou uma selfie do Tigrão, porque eles viram lá com o Hashtigre lá, né? Que é o tal do YouTube. Aí o Mac chama ele de Hashtusco. Mas vamos apostar uma corrida com ele aqui. Aposta paralela. Acerte 25 objetivos e você vê essa corrida. Você tá correndo com o avião? Não, você tá doido. Olha, eu achei que era forte isso aqui, hein? Já comprei o outro carro já que eu precisava. Um Subaru? É, pra off-road. Mano, eu tava falando com a galera que eu entrei na garagem, né? Foi lá. Lá não tá os carros de DLC do negócio. Não tem? Não, não tem os carros. Ah, então... Não, eu pensei que era edição... Não, talvez pode ser edição especial, mas você ainda ganha os carros. Ah, sim. Mas, tipo, até agora não apareceu nada. Talvez possa ser edição limitada, sim, mas tem que fazer alguma coisa. Depois a gente dá uma olhada pra ver como é que é. Porque a gente nunca jogou o jogo. É. E se qualquer coisa se trolou, não joga assim mesmo. É, joga também, velho. Não precisa de goleta, de golfeira, velho. Não, eu tô viciado no golzinho, velho. O carro é golfe, velho. E gol não tem nesse jogo. É, mano. Tá viciado, velho. É porque falar goleta é mais fácil, tá ligado? É mais fácil falar. Ah, vou dirigir uma golfeira ali. Tudo... É toda a Volkswagen, é toda a mesma coisa. Já desbloqueei e sai a traseira. É... Para-choque trazer também. Tem que dar um jump aqui, umas coisas pra desbloquear. Ó, velho. É o nome dos caras, velho. Javali. Rivel. Manivela. Riponga. Perdeu. Perdeu o ponto de controle. Tá verde? Ah, sim. Vamos reiniciar então, galera. Reiniciar, galera. Porque o cara aqui, o zíper, chegou. Eu tô ressarindo de novo. Marquinhos já tá voltando. 1, 2, 1, 2, 1. Sangue novo na parada, galera. Muito cuidado, eu morro. Os caras zoam aqui, velho. Deixa eu tirar uma da minha. Pá, de boa. Então, vamos correr aqui e vamos ganhar. Ó, o carinha com o Everton não gosta. O Nissin já voltou. Temos aqui o Riponga. O Javali. Ó, velho. Olha o nome dos caras. Manivela. Mano, é cada nome. Bell é normal. Tipo, James Bell já é o nome normal. Mas beleza. São os caras com os nomes estranhos. Então, vamos correr aqui e ganhar um rastro. Fica tranquilo, porque aqui é off-road. Aqui é rali puro. Então, vamos correr aqui, galera. Depois ela vai dar uma performance nesse carro aqui. Vai dar uma mexida. Aí vai ficar zica demais. Fica de friseira. Fica de friseira. Voltei mesmo. Por um jeito que você me... Mano, ó. Tô dando alto os Drifts aqui, Zé. Se for... Se for de Drifts aqui, ganha. Se fosse de Drifts, eu já tinha que ganhar de aponto pra caramba. Objetivo é só atingir 15. Mesmo assim, você ganha minha aponto, tá? Não, tô. Eu tenho que atingir 25 objetivos e ganhar uma corrida aqui pra fazer a aposta aqui. Talvez desbloquear alguma coisa. Aí eu tenho mais 15 objetivos pra atingir. Não sei quais são eles, mas... Tô correndo aqui. Quase lá. Gente, agora o Brian tá aqui, tá, né? É, galera. Agora eu peguei a manha. Agora o cara tá atacando. Agora é teclado e manete e não pega a manhã. Olha o Manivela atrás de mim também. Eita. Manivela, sai daí. Manivela, não há. Volta pro planeta dos robôs lá. Planeta do disquinho de manivela. Tá, já era, filho. Deu GG. Acabou. E galera, como eu ganhei, eu vou deixar o Everton escolher a carta. Acabou. A carta é com você. Objetivo. Resultado 9, você perdeu, né? Perdeu o objetivo. Ah, dá, dá, dá. Eu ganhei a corrida, Zé. Da parte de ganhar a corrida... Você ganhou dinheiro. É, ganhei. Isso aí é a aposta paralela, pessoal. É, galera. Se vocês sabem se é a aposta paralela, dá algum brinde, alguma coisa, vocês falam. A carta é com você. Primeiro. Primeiro? Tô indo só nas bordas, né, gente? Freeze. É bom. A gente tá precisando. É. Liga 73. Missão cumprida. Processo da linha de missões. Beleza. Nova missão desbloqueada. É isso aí, bicho. Então, beleza. Vamos lá pra próxima missão, galera? Pra meia-meia. Tô igual aqui as das primeiras vezes. É. Bambu fala, né? Fala da casa. Fica pelo menos um minuto. Isso aqui dá pra aceitar. Diversa corrida. Entendeu? Então, ele tá só aparecendo aí de vez em quando e tal. Porque ele tá arrumando pra sair. Eu também vou sair. Inclusive, esse vídeo aqui a gente tá gravando antes da gente sair. Que eu e o Everton, a gente tem um... Tem um... Garça. Vou pegar a velocidade no jumpzinho. Galera, primeirão. Agora eu tenho que manter essa posição aqui, né, galera? Isso aí. Eles tem que ficar contando, velho. O problema é que se não contar, volta, velho. Meu Deus, eu não sou tão bom em jogar teclado. Como é que eu vou fechar os caras? Contar o negócio de primeira que é o mesmo tempo. Tem que contar, não, gente. Eu tô cortando igual eles são cortantes, é todos eles são cortantes. Você sabe? A Free Road é pra isso. Não corta. Mais que eles, né? E o carro é de tração. É, tipo de tração. O carro tem que ficar no traçado, né? É. O que você não acha é o traçado certo, mas você sempre tem que ficar no traçado. Já ganhei. Talvez eu não completei o tempo em primeiro lá, porque tem que ficar um minuto. Eu devia estar antes. Vai que eu ganhei? Agora eu ganhei. Viu, galera? Quando eu falo que eu ganho, eu ganho. Eu vou deixar você escolher todas as cartas. Mas aí da Liga do Ponto Morto eu escolho. Olha lá, viu? Tempo. Isso aí não dá nada, não. Dá nada. Posso parar a Lela, perdendo, ganhando. O que que acontece? Não ganha a corrida, não ganha. Paralho. Do meio. Já tá nela. Aceleração turbo. É lógico. Pode equipar aí, filho. Aí, ó. 2 aqui. Falta duas. Paralho. Nova missão desbloqueada. Beleza, galera. Vamos lá na nova missão lá. Da Liga 73. Então, Everton. Conta pra galera. Hoje a gente tá focado só na... Só na Liga 73. E depois do próximo vídeo, o que que pega? Top. Galera, então é igual eu tô explicando pra você que tá pulando o vídeo aí, pulando de parte. Eu quero ver corrida, quero ver sangue e tal. Gente, só tá na Liga 73. Hoje é foco só em 73. Só off-road. Aí a próxima nosso... Nosso... Honda S2000 vai estrear. Aí eu já sei até o que que eu vou arrumar com aquele Honda S2000. Eu só não sei se eu vou filmar, porque aqui no PC... Pra mim, pô, Everton vai ficar complicado de fazer o que que eu quero. De fazer o que que eu quero fazer com o carro, entendeu? Porque eu já tenho a ideia pra que ele ronda lá, só que... Não sei se vai dar certo. Você já sabe, né? Que que é. Você já sabe, né? Talvez. Eita. Essa é direta, hein? Ali, isso é isso. De 73 aqui, ó. Corridinha ali. Aqui que tá tendo corrida? É aí mesmo. Aqui os caras... Só quantas voltas? É de... Atinge a velocidade de 177 km. Não é possível, porque esse eu não vou acertar, né? Não é possível. É... São corridas de uma, só volta. Essa só fala enquanto eu venço. Exatamente. O cara fica falando, acaba com ele e tal. O cara só fala enquanto a gente vence. Quantas corridas que nós já venceu? Duas, vai vencer essa, vai também. E o cara só fica falando pra acabar com a gente. Pelo menos um aqui pra acertar a velocidade. Não vai conseguir atestino, né? Aí, ó. Concluiu. Isso aqui. Deixa eu fazer uma parada. Galera, eu saí da corrida, eu vou fazer um negócio bacana aqui agora, ó. Não dá, né? Tá, beleza. Aqui, ó. Tem liga 73 de tudo quanto é lado, né? Tá. Auto peças. Loja de carro de corrida. Eita, trem. Bonito demais. Deixa eu já tô aqui perto. Então eu vou fazer logo de uma vez. O que é? Tem auto peças aqui. Vai, né? Eu só tenho... Eu só tinha que... Eu só tinha que tá no mapa. É... É... Ah, tá. Deixa eu ter mais um aí, ó. Caramba, gente. Tem viagem rápida, mano. Vai lá. Ó, aí, ó. Na gente de... Aí, galera. Esse carro do carregamento, a gente devia tá com ele, hein? Querida da DLC. Entrar na auto peças. Entende? Então, galera. O que que a gente vai fazer na auto peças? Braz, tá doido. O que que você vai fazer aí? Que pra que que você vai vir? Galera, a gente vai tunar nosso carro. Vou colocar um litro. 15 mil. Sim. Comprando. Beleza. Só tem 11 mil. Só tem 11 mil. Vou comprar uma coisa mais barata, então. É... 14 mil, 13 mil, 12 mil. Turbo. Turbo já tá no máximo, né? É, tem mais. Menos que 12 mil. Tem menos que 12 mil. Beleza. Então, galera. Agora a gente vai no mapa. Vocês vão ver como é que o bicho não vai ficar agora. É um bote. E o histórico de longe. Beleza. Agora a gente vai pra cá. Viagem rápida. Lina. Como meiadora da casa loucura dos interesses do colecionador. Aí, galera. Pra vocês verem como é que é. A minha é o bicho. Beleza. Precisa entrar na garagem. Subarro. Customização visual, não. Customização de performance. E a gente já colocou nitro. Ah, já colocou. Já. 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 Então tá de boa. Beleza. Então, galera. Já tá selecionado. Praticamente o nosso carro passou de 150 para 166. Agora. Ô, velho. Se não ganhar. Não vai tentar? Eu vou tentar agora. Agora. Agora eu tô com o cara pra tentar. Galera. Eu vou tentar. só uma única vez. Deu? Deu? Não deu? Não deu? Já era. A gente tem aqui. Aquela longa. Isso aqui, ó. Ah, tá. Mas tá recomendado. 170. E nosso carro tem 166. O que que a gente tá perdendo? É. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. O que que a gente faz agora, meu amigo? Agora eu encerrar. É, ponto morto. 42 minutos, né? Galera, o que que a gente vai fazer? Então, eu não tava vendo essa questão. Por isso que eu tava perdendo tanto. Então, eu fiz. A gente comprou nitro. Nosso carro tá 166. A gente tem que chegar aí no 160. Exatamente. 170. 170. Então, o que que a gente vai fazer? Era, pra mim, tava fácil. Pra ser ligado só na Liga 73. Só que aí, o que que agora a gente vai fazer? A gente vai encerrar o vídeo por aqui. E no próximo capítulo, eu vou ir lá no ponto morto com o Honda S2000. Vou ganhar um dinheiro lá pra passar pra esse carro. Terminar essa pra depois passar pra tornar o S2000. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso terceiro episódio de Need for Speed. Playback. Se gostou, dê seu like. Compartilha com os amigos. E se você não é inscrito, se inscreva-se. Ativa o sininho. Dá like. Compartilha com os amigos. Que nessa série ainda tem muita coisa boa pra vir. Então, é isso aí. Um forte abraço do Brian. E do Zika. E valeu. Falou, galera. Tchau. Tchau.